Nessa semana, Farroupilha, é hora de relembrarmos os nossos grandes momentos de luta, coragem e determinação que forjaram a alma gaúcha e nos formaram como povo. Por isso, o 20 de setembro é também um bom momento para nós falarmos de algo que tem tudo a ver com a nossa história e com a tradição, a cultura. Quando eu governei Pelotas, não fiz da cultura apenas a missão de uma secretaria, mas sim um jeito de construir identidade, cidadania, crescimento, educação, diálogo e respeito. Eduardo Leite foi o prefeito mais jovem de Pelotas, o mais bem avaliado da história da cidade e também o que mais fez pela cultura em apenas quatro anos. Colocou mais recursos no programa ProCultura, lançou uma nova política de editais culturais mais transparente e inclusiva. Fez o PAC Cidades Históricas, revitalizou o mercado e incentivou as artes e os artistas, criando a virada cultural, o Mercado das Pulgas e o Prêmio Movimento. Cultura e educação são pilares para a construção da dignidade e da cidadania, para o crescimento das pessoas, para a transformação do futuro e até mesmo para a construção de um mundo melhor. Por isso, elas terão atenção especial no meu governo. Estabelecer um plano estratégico da cultura em conjunto com o setor cultural. Buscar novos modelos de fomento e incentivo à cultura, esporte e lazer. Mapear as principais carências regionais e apoiar as vocações de cada região voltadas à cultura, desenvolvendo o potencial e ajudando a atrair investimentos. Retomar programas de apoio à criação e produção cultural. Escolas com ambiente físico e tecnológico que aproximem os alunos da sociedade contemporânea e ampliem sua relação com a cultura e o esporte. Os nossos antepassados nos ensinaram que nós não devemos nos dividir quando é hora de enfrentarmos lutas e desafios em nome do Rio Grande. Nós não vamos construir um futuro melhor brigando entre nós. Os nossos inimigos são a violência, o desemprego, a burocracia, a pobreza, a desesperança e não um adversário político. Eu acredito em nós e tenho certeza de que juntos construiremos um Rio Grande da gente. Agora vamos, bora fazer o Rio Grande da gente, pra mim, pra você. Levanta a tua voz, vem mostrar teu valor. E agora um de nós vai ser governador. Vamos, vamos, vamos. Sou o Eduardo Leite, meu governador.